Essa paróquia tá sem um tostão pra celebrar o Natal. Madre, a gente tá precisando de um verdadeiro milagre. Mas sabe como é, né seu pai? Dizem que Deus escreve certo. Pega esse cabra salvado! Por linhas tortas. Esse aqui é Frei Fernando. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E de caminho torto, esse trambiqueiro entende. Eu entendi, cabo de serrote é parafuso de foguete. Tentei por ruim, não. Terça, depois de segunda chamada. A gente vai fazer o maior espetáculo de Natal que Belém de Nazaré já viu. Puxa, mas como assim? Eu vou dar um jeito. Especial, a Presepada.